Excelentíssimo senhor vice-presidente da República, Michel Temer, excelentíssimo senhor embaixador Antônio de Aguiar Patriota, ministro de Estado das Relações Exteriores, senador Ricardo Ferraço, embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, embaixador Rui Nunes Pinto Nogueira, embaixador Eduardo Moreira Osana, embaixador querido amigo Paulo Tasso Flecha de Lima, professor Marco Aurélio Garcia, senhores subsecretários-gerais, senhores embaixadores, senhores diplomatas, meus familiares, Bete, meu irmão Ricardo e Joana, senhoras e senhores. Inicialmente, os agradecimentos. E o primeiro deles é dirigido à excelentíssima senhora presidenta da República, Dilma Rousseff, por haver acolhido a indicação de meu nome pelo ministro de Estado para ocupar o cargo de secretário-geral das Relações Exteriores. Todo o meu reconhecimento ao ministro Antônio Patriota, pela confiança, pela generosidade das palavras que acabou de proferir e pela oportunidade de continuar ao seu lado, como seu auxiliar direto, a servir ao Brasil, ao governo da presidenta Dilma e ao Itamaraty. Será, para mim, uma honra acompanhar o ministro em um momento singular e desafiante na vida da instituição a qual pertencemos. Será muito motivador participar, ao seu lado, de um momento de conquistas e perspectivas promissoras na política externa, resultante das transformações inegáveis que fazem hoje do Brasil um país mais forte e mais justo. Uma palavra de gratidão quero transmitir ao embaixador Rui Nogueira, extensiva à guida, ao embaixador Nogueira, sucedo na Secretaria-Geral. Rui é um amigo de longa data, trabalhando juntos ou próximos em mais de uma ocasião, e ele sempre foi, para mim, um exemplo de profissionalismo, de espírito público e de abnegada dedicação à casa. Eu sou-lhe muito devedor por haver compartilhado comigo, ao longo dos últimos meses, suas experiências na Secretaria-Geral, suas visões dos problemas da casa e também seu modo perspicaz, disciplinado e sempre bem-humorado de enfrentar o cotidiano da diplomacia. Irei a cada dia refletir sobre seus ensinamentos e beneficiar-me de seus conselhos. Um decreto de 1918, na gestão Nilo Peçanha, instituiu pela primeira vez na estrutura do Itamaraty a figura do Secretário-Geral, definido, então, como, aspas, o funcionário destinado a manter a tradição do Ministério. O cargo, antes, denominava-se Diretor-Geral da Secretaria de Estado e, entre o Império e o Início da República, fora ocupado pelo Visconde de Cabo Frio durante mais de 30 anos, quase 40 anos. O que significa a tradição do Itamaraty? Diplomatas de todas as gerações, nos acostumamos orgulhosamente desse conceito. Creio que ele exprime o patrimônio de realizações que a diplomacia brasileira tem legado ao país, desde a independência e a formação das fronteiras. Patrimônio que, ao longo do tempo, invariavelmente se manifestou em contribuições efetivas à projeção internacional do Brasil e ao seu processo de desenvolvimento. Hoje, nada mais ilustrativo desse fato do que o engajamento da Casa no cumprimento das diretrizes de política externa da presidenta Dilma Rousseff sob a execução do ministro patriota. O Itamaraty, tempos atrás, podia ser comparado a uma família. Hoje, talvez, mais se assemelhe a uma grande organização, tamanha a atual estrutura da Secretaria de Estado, ampliada que foi sua rede de postos no exterior, atualizada sua capacidade orçamentária, consideradas as necessidades constantes de reforço do seu quadro de pessoal e, sobretudo, se levarmos em conta o tanto que cresceu em termos de variedade e complexidade de temas à agenda da política externa. contudo, mais que família do que organização, somos, fundamentalmente, uma instituição do Estado. Uma instituição, como tantas outras, partícipe do Estado democrático de direito, comprometida com os valores republicanos da transparência, da ética, da prestação de contas e do serviço à sociedade. instituição que exerce a genuína vocação de paz e progresso do povo brasileiro, a busca da integração com nossos vizinhos e a ativa participação nos negócios mundiais. Algo que aprendemos nos anos recentes de transformação política, econômica e social porque tem passado o Brasil foi justamente adquirir consciência de nossas responsabilidades acrescidas. um país que hoje emerge no plano internacional com políticas de crescimento econômico, de inclusão social, de combate à pobreza e à miséria, de desenvolvimento sustentável, de fortalecimento das infraestruturas, de avanço científico e tecnológico, entre tantos outros objetivos, tem a sua diplomacia ajustada a essas prioridades e sempre atenta e diligente nas tarefas que lhe competem. é o que tem feito esta casa, sempre dedicada a aprimorar a ação diplomática e consular e também a aperfeiçoar continuamente as práticas administrativas. Ao Itamaraty cabe, nesse sentido, a responsabilidade de coadjuvar em sua esfera de atribuições a ação global do governo e, para tanto, coordenar-se estreitamente com os demais ministérios e órgãos públicos. de minha parte, procurarei manter-me em sintonia fina, entre outras autoridades, com os secretários executivos das diferentes pastas. Igualmente, tratamos de somar nossos esforços aos do Congresso Nacional, que presta contribuição valiosa à condução da política exterior. Cabe-nos ainda dar atenção ao papel do Poder Judiciário e ao dos estados e municípios, neste caso, fortalecendo a diplomacia federativa. E, sobretudo, temos o dever de almejar eficiência em nossas ações e programas de trabalho. Estas e tantas outras responsabilidades temos cumprido sem vacilações, inclusive ao buscarmos articulação permanente com a sociedade civil. nossas portas têm permanecido abertas aos empresários, aos pesquisadores, aos representantes sindicais, às organizações não-governamentais, aos intelectuais e artistas, aos formadores de opinião e, sobretudo, temos mantido as portas abertas ao cidadão. Na Secretaria Geral, prestarei minha colaboração ao Ministro de Estado com a mais absoluta lealdade. e em atitude permanente de vigilância, zelando para que as obrigações e responsabilidades da Casa sejam cumpridas à risca. Nos termos da lei, é sabido, o Secretário Geral é o chefe do Serviço Exterior Brasileiro. Adianto que serei chefe não propriamente como quem manda, mas, sobretudo, como quem serve. Mandar, ordenar e fazer cumprir são de fato atributos da autoridade e da liderança. Mas autoridade e liderança não se exercem sem a força do exemplo e do empenho pessoal. Aprendi isso com o homem público que foi chanceler no alvorecer da nossa redemocratização, com quem o embaixador Rui Nogueira e eu trabalhamos diretamente. Servirei ao país, ao governo e à casa com a ajuda e à participação dos colegas que respondem pelas subsecretarias gerais, pelos departamentos, pelas divisões e demais unidades funcionais. A contribuição de cada um é a semente que faz germinar o trabalho solidário e eficaz da instituição como um todo. Tratarei de reunir-me com os subsecretários o mais frequentemente possível. A coordenação e a descentralização entre os órgãos de direção superior são fundamentais para o assessoramento preciso ao Ministro de Estado e, consequentemente, para o bom desempenho da instituição. Além disso, buscarei o maior entrosamento com os chefes de postos no exterior. Venho de uma experiência de dez anos à frente de três missões diplomáticas. Bem, posso avaliar a importância do contato fluido e constante com as chefias em Brasília e, agora, do lado de cá, quero beneficiar-me do diálogo com os colegas que estão fora, o que tem evidente significação institucional. Não posso deixar de me sentir emocionado, senhor ministro, ao encontrar-me neste ato 37 anos depois de ter recebido, junto com meus colegas de turma, o diploma de conclusão do curso do Instituto Rio Branco. No contato com as gerações de diplomatas que se seguiram a nós, posso apreciar o quanto tem sido aprimorada a tarefa de formação e capacitação profissional no Itamaraty com a emergência de quadros cada vez mais qualificados. Mas a emoção é tanto maior ante o ímpeto que sinto de evocar aqueles que, desde o início da minha carreira, ajudaram diretamente no meu aprendizado e no meu gradativo amadurecimento como servidor da diplomacia. dos primeiros chefes que tive aos mais recentes alguns presentes nesta cerimônia, só recebi lições de sabedoria, de lucidez e de defesa do interesse nacional. Lamento, por falta de tempo, não poder citá-los aqui nominalmente, o que faria não só em sua homenagem, mas sobretudo como um tributo à linha de continuidade e coerência que é a marca do Itamaraty. todos e cada um deles, inclusive os presidentes da república, os vice-presidentes da república, ministros de estado, secretários gerais a quem estive subordinado antes e depois de ser embaixador, além de tantos outros colegas e colaboradores com os quais tenho convivido ao longo da carreira, amigas e amigos de todas as horas. Todos e cada um fazem parte da trajetória que imitou-se até este momento de culminação profissional. Para enfrentar o desafio para o qual me convocou o ministro de estado, espero contar com o apoio dos servidores da casa, tanto no Brasil quanto do exterior. Sei que contarei com o suporte material, moral e afetivo da minha família, em especial de minha mulher e de minhas filhas. Delas sempre recebi incentivo e a elas tudo devo. Somos o somatório de nossas características pessoais, de nossa formação e aprendizado e de nossa vivência profissional. A conjugação dessas fontes de saber é o que nos habilita a continuar a encontrar soluções inovadoras, criativas e eficazes para enfrentarmos as questões do nosso tempo. O Itamaraty continuará unido e coeso sob o comando de Vossa Excelência, Sr. Ministro, a construir aquilo que for arquitetado como reflexo do interesse nacional. Juntos, continuaremos a ser os operadores de uma política externa que tem como alicerces a nossa Constituição, a nossa sociedade e a nossa tradição. Assim faremos pelo bem do Brasil. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos